Eu clamo agora por todos aqueles que estão enfermos, Jesus, no corpo e na alma, que sintam agora a presença, a mão da Tua Mãe sobre eles, que sintam agora essa bênção materna da Virgem Maria. E o Senhor falava muito forte ao meu coração, que essa pureza da Imaculada que Ele quer dar a muitos corações, não é somente na área da castidade. Nossa Senhora disse que o pecado que mais tem levado ao inferno é o pecado na área da castidade. São Paulo diz que muitos estão comungando em pecado e por isso estão doentes, por isso estão enfermos. E nós temos combatido contra esse pecado, mas agora Deus está gritando ao meu coração, fala para eles da pureza de coração com relação ao perdão. Você ouviu na pregação, Deus te criou para ser puro e perfeito no amor, imaculado no amor. Se você não decidiu 100% pelo perdão, o seu coração não é livre, o seu coração não está puro. Peça, principalmente na hora da Eucaristia. Olha, se você está lutando para perdoar, você pode comungar e na comunhão você vai ter a força para vencer o perdão. Isso vai curar também o seu corpo. Muitas pessoas estão enfermas porque não perdoam, mas se você decidiu não perdoar, você não pode comungar o corpo de Cristo. É uma profanação, é um sacrilégio. Se você tem dificuldade para perdoar e está pedindo, Senhor eu não consigo sozinho, me ajuda. Você pode comungar, confessa, pede ajuda no sacramento da confissão e comunga para ter força. Mas se você não quiser lutar pelo perdão, você está rejeitando a Cristo. Por isso, eu sei que esse exército está lutando. Um exército existe para lutar. Eu sei que você quer arrancar do seu coração essa impureza, que é essa falta de amor. Mas irmão, ele me traiu. Irmão, ela me traiu. Foi uma ferida. Só quem passa sabe essa facada. Irmão, foi algo muito terrível que fizeram contra mim. Olha, Jesus experimentou com certeza uma lança mais dolorosa que a tua. O coração dele foi muito mais ferido que o teu e ele gritou. Ele que não tinha culpa. Ele o único inocente. Pai, perdoa. Eu sei que é difícil, mas em Cristo você consegue. E eu digo agora para todos os enfermos que nos acompanham nos hospitais, que nos acompanham na sua casa. Ou que tem alguma enfermidade, mas estão podendo trabalhar com essa dor, com essa dificuldade. Peça ao Senhor um pleno perdão. Peça ao Senhor que o seu coração seja limpo. E você, familiar, que está rezando pela cura de um enfermo. Pela milagre da cura de um câncer. Pela cura de algo que para a medicina é impossível. Faça uma reunião com a família. Faça um momento de perdão. Faça um momento de reconciliação. Faça um momento que o Senhor arranque do coração todo o rancor, toda a mágoa, toda a divisão. E você vai ver se o Senhor não vai recompensar. Combine com todos da família de se confessarem e fazerem uma reunião de oração. Perdoando uns aos outros. O Senhor vai realizar maravilhas. Muitas curas não estão acontecendo. Porque está faltando o perdão. O primeiro passo para o milagre da cura é o perdão. O Senhor nos criou para sermos puros. Imaculados no amor. Mãe imaculada, visita agora esses teus filhos enfermos. Enfermos no corpo. Enfermos na alma. E antes de tudo, mãe, para que eles recebam o alívio que a senhora tem nas mãos. Tira do coração deles a mancha da mágoa. Do ressentimento, da vingança, do ódio. A falta de perdão. Mãezinha, tu podes tudo em teu filho Jesus. Tu podes tudo com teu filho Jesus. Tudo que a senhora pede a ele. Ele atende. Olha para esses teus filhos que agora estão pedindo, antes da cura física, a cura da alma, mãe. Olha para os teus filhos que estão dizendo, eu sozinho não consigo perdoar. Mãezinha, intercede agora. Para que esse vinho novo, para que esse milagre... Hoje, no coração desses teus filhos, o primeiro passo está sendo dado. A decisão de perdoar. O sentimento vai vir com o tempo. Mas hoje, a Imaculada intercede por você. E ela passa a mão e tira essa mancha da falta de perdão. Em nome de Jesus. E ela passa a mão e tira essa mancha da falta de perdão.